Ótima semana! Começa agora a edição desta segunda-feira do Sertão em um Minuto. Um homem de 46 anos de idade foi atacado por piranhas no dia de ontem na cidade de Pão de Açúcar, quando entrou no Rio São Francisco. Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada para ajudar na ocorrência. De acordo com a assessoria de comunicação do órgão, os bombeiros fizeram os primeiros socorros no local e depois a vítima se deslocou para a unidade de saúde por conta própria em busca de atendimento médico. Os bombeiros não divulgaram a situação do homem, mas o animal é capaz de arrancar pedaços de carne humana com apenas uma mordida. O governo federal pagará parcelas retroativas do auxílio emergencial para quem foi cortado injustamente do benefício em 2020. A determinação foi publicada no Diário Oficial da União no final de março. O auxílio emergencial 2021 começará a ser pago amanhã, terça-feira, dia 6, pela Caixa Econômica Federal. O benefício será pago em quatro parcelas de R$ 150 a R$ 375 por família. Sertão e o Minuto no oferecimento da Timernet, internet e fibra óptica com planos de 10 a 200 mega. Telefone é o 3641 1091. A CRIMENCIA FRACIA 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 FRA